Tem reforço chegando no Mengão. O zagueiro canhoto Samir, de 28 anos, tem negociações avançadas para reforçar o mais querido. Pelo menos é o que afirma o jornalista Beto Júnior, da Rádio Tupi, e apresentador do Charla Podcast. Samir chegou nas categorias de base do Flamengo vindo do Aldax aos 16 anos de idade em 2011. Rapidamente se destacou e, em 2013, fez sua estreia profissional pelo clube. Foi titular da equipe rubro-negra até 2015, quando foi vendido para a Udinese da Itália por 4 milhões de euros.